Sr. Presidente, eu queria que fosse registrado nos órgãos de comunicação e na voz do Brasil uma carta que nós recebemos das entidades de anistiados e anistiandos. Eles consideram que a portaria do Ministro da Justiça, que impede os deslocamentos dos membros da comissão, vai impedir que a própria comissão possa realizar seus julgamentos. Todos nós sabemos que a lei da anistia de 2002 foi um pacto onde se procura recuperar os prejuízos daquelas vítimas atingidas pelo Estado autoritário de então. Naquele período estão hoje pessoas que têm 70 anos em média e a paralisação do funcionamento da comissão da anistia tirará dessas pessoas um mínimo de condições para que elas sobrevivam. Peço que se registre. Está registrado.